Olá, Jonathan Rappen Portos aqui com você. Hoje estou aqui para falar da porta acústica. Ela foi desenvolvida e projetada para entregar conforto e aconchego para os ambientes. É uma das nossas possibilidades muito procuradas por projetos da hotelaria. O nosso kit acústico traz um sistema desenvolvido da seguinte maneira. A folha da porta com preenchimento em lã de rocha, o batente com o duplo contato, ou seja, uma camada extra de proteção em todo o perímetro do kit, além de guilhotina ou veda fresta que pode ficar embutido na folha ou se preferir a opção da soleira que fica estática no piso. Importante lembrar de ter um cuidado extra na instalação do kit, mantendo uma correta fixação espuma em todo o perímetro para não ter nenhum tipo de passagem de som e além do que, de mantermos a possibilidade de personalização dimensional e os acabamentos disponíveis em linha.